Atenção a todas as emissoras para o top de 5 segundos. Atenção a todas as emissoras para o top de 5 segundos. 945-2410. Atenção a todas as emissoras para o top de 5 segundos. Atenção a todas as emissoras para o top de 5 segundos. Atenção a todas as emissoras para o top de 5 segundos. Atenção a todas as emissoras para o top de 5 segundos. Boa noite, Jamila. Seja bem-vinda. Obrigada, Laís. E boa noite. Boa noite, César. É um prazer imenso estar aqui participando do Código de Tudo para conversar um pouquinho a respeito desses assuntos do cotidiano e esclarecer algumas coisas para os ouvintes da Baiana FM. Maravilha. Faça as honras da casa, César. Bom, muito prazer. Eu já comecei aqui perguntando a respeito se eu poderia chamar de doutora. Eu disse não. Doé psicólogo não é um doutor, que é uma injustiça. Para mim é uma injustiça. Para mim deveria também ser um doutor. Mas assim, eu vou chamar de doutora mesmo assim. Eu não faço parte de nenhum grupo. Diga, eu não sou obrigado a nada. Eu não sou obrigado a nada. Minha frase predileta. Então, mas assim, Jamila, hoje eu percebo que além da depressão, tem também uma doença que se popularizou. Estou vendo muito falar nas redes sociais que é a ansiedade. Mas antes de entrar nesse sistema, que eu quero muito me aprofundar nisso, eu sou meio daquele povo antigo, que essas nomenclaturas, ansiedade, depressão, é algo novo para mim. Que estou ficando velhinho, o cabelo não está nem ficando branco. Viu, Alain Bahia? O cabelo não está nem ficando branco, já está caindo mesmo. Está ficando de jeito nenhum. Estou ficando calmo igual o nosso repórter cinematográfico Alain Bahia, que está aqui nas imagens. Me dá em barges, Alain Bahia. Me dá em barges. Fazer que nem da Tena. Então, antes de entrar nessas doenças que estão se popularizando, não sei se essa é a palavra certa, eu quero saber da senhora. Quem procura um psicólogo no popular? É doido? Não, né? Não, absolutamente não. Que bom que a gente vai começar com essa pergunta para esclarecer para os ouvintes, e esses ouvintes até compartilharem com seus familiares e amigos, porque ainda tem essa dúvida, não, não vou procurar um psicólogo. Ou, não, psicólogo não é para doido não, mas psiquiatra é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? Na verdade, o psicólogo é para uma pessoa que quer cuidar da sua saúde mental. Então, assim, como a gente cuida da nossa pele, cuida do nosso coração, cuida do nosso sangue, a gente precisa também cuidar da nossa saúde mental. E o psicólogo e o psiquiatra são os profissionais especializados nessa área, tá? Claro que a gente sabe que existem alguns transtornos em que a pessoa tem uma perda ali da realidade, que são, tá dentro ali do espectro da esquizofrenia, da psicose, né? Que é o que as pessoas chamam de loucura, é isso, que na verdade é uma esquizofrenia, é uma psicose, mas que há tratamento, ainda tem um preconceito muito grande, né? Com relação às pessoas que passam, que são diagnosticadas com esse transtorno, e esse preconceito vem de falta de informação, né? Porque muitas pessoas são diagnosticadas com esse transtorno e fazendo o tratamento elas conseguem, muitas delas conseguem viver bem, né? Então, na verdade, o psicólogo não é para quem é louco, pelo contrário, né? Uma pessoa que se importa com sua saúde mental, que quer cuidar do seu emocional, da sua saúde mental, não tem nada de louco, pelo contrário, tá bem sã ali, né? E como é que é feito esse procedimento? Na verdade, só o paciente chega lá, na hora da consulta, senta no divã e pode falar à vontade, ou tem uma triagem, tem toda uma pré-entrevista, vamos dizer assim, né? Um pré-diagnóstico ali, um pré-tratamento, vamos dizer assim. Ótimo, então, na verdade, assim, existem três grupos de pessoas. Tem as pessoas que não têm transtorno, tem as pessoas que têm traços de transtornos, ou seja, ou de algum transtorno, ou seja, são aquelas pessoas que têm ali alguns, algumas características, alguns sintomas de algum ou de alguns transtornos, mas não fecha o critério diagnóstico, porque não é tão frequente, nem intenso, nem causa sofrimento clinicamente significativo. E tem o grupo de pessoas que realmente têm o transtorno e necessariamente essas pessoas vão precisar fazer o tratamento com o psicólogo e com o psiquiatra, né? Ah, então, quem não tem transtorno, não precisa fazer terapia? Não necessariamente, não é obrigado a fazer, digamos assim, né? Faz se quiser, né? Porque tem algumas, é o que a gente chama, né? As pessoas que não têm, muitas das pessoas que não têm um transtorno, elas têm o que chamamos de auto-eficácia, ou seja, elas sabem como lidar com os problemas sozinhas, né? Então, como elas têm isso muito bem desenvolvido, essa habilidade, então, elas não precisam necessariamente fazer um tratamento como as pessoas que têm um diagnóstico, né? Então, assim, você chega no profissional, na profissional, e esse profissional vai te avaliar. E aí, você trouxe uma coisa importante, que você falou assim, aí chega lá, deita no divã. Então, eu não trabalho com divã. Existem vários tipos de abordagens, de métodos de tratamento para as pessoas, né? Então, tem a psicanálise que usa divã, que é o que a gente mais vê nas séries, nos filmes, nas novelas, né? A pessoa chega lá, deita ou fala bastante e o profissional tem mais intervenções pontuais. Eu trabalho com o método da terapia cognitivo-comportamental, que hoje é o método de primeira escolha para tratar tanto transtornos, que é o método que mais tem evidências científicas de que funciona para a maioria das pessoas, e também para ajudar as pessoas nos problemas do cotidiano ali. Problemas de autoestima, problemas na comunicação, no relacionamento. E a gente não usa divã. É um método mais prático, é uma conversa mais dinâmica ali. E a gente foca muito na resolução do problema. Então, você chega para resolver um problema ali. Então, você aprende habilidades, coloca a mão na massa mesmo, a mão na massa para resolver ali aquela questão. Maravilha. A senhora falou de problemas de relacionamentos, problemas conjugais, é isso mesmo? Problemas conjugais. Como a psicologia pode tratar, ajudar? Então, aí a gente vai consultar com o paciente qual é o problema que ele está vivenciando, se é um casamento, se não é, se é um namoro, se não é, se é uma questão de ciúmes, se é um problema na comunicação. A psicologia trata ciúmes? Claro. É mesmo, doutora? Inclusive, tem um livro muito bom chamado A Cura do Ciúme, muito bacana. Então, ciúme é uma doença, doutora? É, o ciúme patológico ali, a gente configura ele dentro do espectro do toque. Mas, assim, não é que todo mundo que tem um ciúme mais elevado tem um problema patológico, não. Olha só, vai ter muito homem dizendo, olhando para a esposa, dizendo, você está doente. Mas tem que programar, mas calma. Calma, calma, que olha aí, ela já especificou, César. A gente precisa avaliar, mas, assim, esse livro, inclusive, é baseado na TCC e foi feito justamente para leigos, que a gente chama, para pacientes, né? É do Robert Leahy, ele tem uma capa lilásinha, roxinha, e o nome é esse, A Cura do Ciúme. E lá, a gente tem todo um conteúdo mais dinâmico e prático para as pessoas lerem e começarem a aplicar. Mudança de pensamento, mudança de comportamento, acordos para fazer com o parceiro, comportamentos que, muitas vezes, o ciumento, a ciumenta utiliza ali, né? De ficar checando, de ficar pedindo, manda foto, manda vídeo. Esses são tipos de comportamentos que pioram o ciúme e, consequentemente, vai trazer mais problemas para a relação. Então, é um livro riquíssimo aí, deixo essa dica. Então, tem aquelas terapias, rola aquelas terapias de casais também, né? De casais. Isso, tem a terapia de casal. Eu não sou terapeuta de casal. Eu pretendo me especializar nessa área. Eu gosto muito dessa parte de casal. Eu não sou, mas tem, inclusive, TCC para casais. E aí, no caso, vai o casal ali para poder fazer a terapia. Maravilha! Mas, não necessariamente, quem tem problemas com o ciúme precisa fazer terapia de casal. Pode fazer individual, porque, às vezes, o parceiro não quer, a parceira não quer fazer. Então, vai fazer a terapia individual, que já ajuda bastante. Olha só! E nesse período pandêmico? Porque passamos por um período pandêmico. As pessoas não podiam ter contato umas com as outras. Como é que funcionavam esses atendimentos? Então, quando começou, né? Quando saiu o decreto para a gente ficar distante, né? Fazer o distanciamento social. Os atendimentos passaram a ser online. Já era permitido fazer atendimento online, mas era muito restrito. A gente não poderia, não podia atender qualquer caso. Por exemplo, casos de suicídio, por exemplo, pessoas que tinham pensamentos suicidas, enfim. Mas, devido à pandemia, isso mudou e está aí até hoje, né? Então, tanto que eu não voltei mais para o meu consultório. Eu só atendo online. O que me permitiu atender pessoas de outros estados, pessoas que estão fora do Brasil também. E eu continuo fazendo atendimento online. Então, seguiu, vi a chamada de vídeo e até hoje eu estou aqui, assim. Maravilha! Psicologia moderna! E foi muito importante. Na verdade, a procura até aumentou, né? Isso nesse período pandêmico? Sim! Os índices aumentaram de procuras a psicólogos, as pessoas especializadas, porque o pessoal já estava acostumado àquela coisa da interação, do convívio social. Agora, por exemplo, o período de carnaval, a galera está no alvoroço, né? Chega o São João aqui nessa área do Nordeste, então o pessoal quer aquela coisa do calor humano. Período pandêmico foi um problema. E você, Jamile, como é que ficou nesse período de pandemia ali reclusa? Como é que foi para você esse período? Olha só, graças a Deus foi tranquilo, assim, na minha família. Teve alguns casos de Covid, mas graças a Deus fluiu tudo muito bem, lidando com minha ansiedade. Porque foi um momento singular, ninguém nunca tinha vivido isso antes. Então, naturalmente, você está lidando com um inimigo invisível, que não tinha cura, não tinha o que fazer. E todo aquele sensacionalismo, sensacionalismo não. Assim, como estava acontecendo muita coisa, ao mesmo tempo no mundo inteiro, então o foco foi todo para aquilo. Não tinha um respiro ali. Não, mas vamos falar de outra coisa. Era um atrás da outra. Isso, é. Usei a palavra errada, não é questão de sensacionalismo. Mas houve muito excesso. Houve também, doutora. Sim, houve também. É, né? Mas é verdade. Infelizmente. Sim, sim. E aí, assim, o que é que eu fazia? Eu tomava os devidos cuidados, assim. Não ficava participando de grupos de WhatsApp que ficavam falando somente disso. Não ficava assistindo as notícias. O que eu precisava saber sobre a pandemia, eu já sabia. Os cuidados, a máscara, o álcool em gel, o distanciamento. Todo aquele cuidado que precisava ter. Até porque eu estava atendendo pessoas que estavam em sofrimento. E aquelas que já tinham um transtorno de ansiedade, por exemplo, ou um toque, isso se exacerbou muito mais. Um toque de limpeza, de saúde, por exemplo. Então, eu precisava também cuidar da minha saúde. Então, foi dessa forma. Ficando ali com os meus, focando em outras coisas, vivendo um dia de cada vez. Cada um vivendo de uma forma. Mas, tomando esse cuidado aí. A senhora falou, eu acredito que, acho que foi uma técnica que a senhora usou aí, para poder, devido à pressão que foi o momento pandêmico. E eu usei, de certa forma, também de uma estratégia semelhante. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente tem que desintoxicar a mente. Não sei se é assim que procede na psicologia. Por exemplo, dentro do jornalismo, a gente recebe notícias de... Meu Deus, toda hora eu tenho que averiguar a notícia triste, ruim. Agora há pouco, vindo para cá, para o estúdio, nosso repórter cinematográfico já mandou umas imagens. Meu Deus, que imagem triste, que horrível. Quando chega em casa, eu não quero saber de nada disso. É interessante que a maioria dos jornalistas, quem trabalha com notícias, chega em casa e não quer saber de notícias. Eu, pelo menos, é uma forma de se precaver. Aí eu quero assistir o quê? Um filme besterol. Bem tranquilão ali. Um desenho. Eu quero assistir e não quero ver nada de morte. Desintoxicar a mente. É o procedimento correto, Jamile? É uma boa estratégia de regulação emocional. Não é esse termo que a gente utiliza, mas é uma forma de você se manter mais distante ali. Porque o seu trabalho já envolve isso. E o meu também. Eu estou ali ouvindo problemas, pessoas que passaram... Até no início da pandemia falavam, todo mundo está no mesmo barco. Mas à medida que as coisas foram acontecendo, o tempo que foi passando, a gente foi vendo que não era bem assim, não. Cada um estava num barco bem diferente. Então, assim, a gente que lida com isso, com essa questão, vocês que trabalham com notícias, eu que trabalho ali ouvindo o sofrimento de outras pessoas para ajudar de alguma forma, a gente precisa encontrar medidas para dar uma regulada emocionalmente. Esse distanciamento. Porque se a gente já vai entrar em contato com aquilo amanhã, então vamos vivenciar outros estímulos que provocam outras emoções na gente, para a gente renovar as forças ali para ir no outro dia. Senão a gente acaba, vou usar essa palavra aí que você trouxe, se intoxicando mesmo. e achando também que a vida é só isso. Então, o sextou é bom. Você trabalhou a semana toda, segunda... Com responsabilidade. Sim, chegou sexta-feira, agora é a hora de... Extravasar. Extravasar. Com responsabilidade. Não esqueça disso. Com cuidado. Depois desse período de pandemia, atualmente, graças a Deus, as coisas estão melhores. Para a senhora, qual é a doença do século, a doença em relação a nível mental? Qual está sendo a doença do século? Está sendo, já tem um tempo, a depressão e a ansiedade mesmo. A gente vê muitos casos no mundo inteiro de pessoas que estão em estado depressivo, que estão com problemas de ansiedade. Ainda é cedo, está sendo estudado mais a fundo os efeitos da Covid na vida da gente, principalmente nesse quesito da ansiedade. Então, acho que mais para frente, daqui uns três, cinco anos, a gente vai ter estudos mais sólidos, mais firmes a respeito disso. Mas a gente não pode negar que, de alguma forma, principalmente para aquelas pessoas que já tinham um transtorno prévio, ou já tinham ali uma predisposição para, acabaram sofrendo mais nesse sentido aí, desenvolvendo, desencadeando. Não é que o Covid causou, que é muito comum as pessoas perguntarem assim, o que é que causa ansiedade? O que é que causa depressão? É multifatorial, é como um bolo. Não dá para você fazer um bolo só com leite e ovos. Você precisa de farinha, de açúcar, de leite, de ovos. Você precisa mexer aquela massa. Você precisa de um ambiente favorável para fazer aquele bolo, que é um ambiente ali que você vive, vamos dizer assim, nessa analogia, para poder ter um bolo. Senão você só tem uma massa líquida, né? Não tem um bolo, de fato. Então, da mesma forma, são os transtornos. É sempre multifatorial. Agora, algumas pessoas desenvolveram a partir do Covid. Então, foi o que as pessoas chamam de gatilho. É o que a gente chama de fator desencadeante. Inclusive, ficou popularizado nessa palavra gatilho. Isso aqui me dá gatilho. Isso, exatamente. E de onde que surgiu essa coisa do gatilho? Isso. É uma palavra do senso comum. Igual a autoestima. Na psicologia, a gente não tem esse termo. Não é um termo técnico, autoestima. É um termo do senso comum. Autoestima, na verdade, na TCC, a gente chama de crenças nucleares. Que são as crenças mais rígidas ali, que são formadas na nossa infância, na nossa adolescência, que fazem parte da base da nossa personalidade. Aí, a gente tem crenças sobre nós mesmos. O autoconceito, a autoimagem também. A opinião que a gente tem sobre nós mesmos. A auto eficácia, que é o tanto... O nível de confiança que você tem pra fazer determinadas atividades. Enfim. Então, é um termo, assim, que vai se popularizando. É mais do senso comum mesmo. Mas, na psicologia, a gente chama de fator desencadeante. Entendi. E como é que a gente pode identificar, por exemplo, uma pessoa... Como se identifica uma pessoa depressiva? Porque tem pessoas que têm depressão, mas que, na cabeça das pessoas, elas criam aquela coisa. A pessoa depressiva é aquela pessoa que está trancada dentro do quarto, que não come, que não bebe, que não faz nada. Mas, muitas vezes, existem pessoas que estão ali sorrindo, brincando e, do nada, de uma hora pra outra, você já vê uma notícia de que aquela pessoa, de repente, se matou. Entendeu? Isso, perfeito. Como identificar essas pessoas que são depressivas, que têm depressão, mas que, visivelmente, não têm sinais, não mostram sinais? Exatamente. A primeira coisa é a gente entender que a depressão não é somente isso, né? Da pessoa ficar ali deitada, da pessoa que não consegue comer, que não consegue sair, se isolar. É uma forma também. Mas, existem graus. Existem vários tipos de depressão, né? Então, a gente tem o grau mais leve, que é, geralmente, assim, a pessoa consegue. Como eu posso dizer, assim, disfarçar, né? Porque ela não quer que as pessoas fiquem notando que ela não está bem, não quer que fique perguntando. Então, você está, eu estou aqui, ó. Não, estou tudo bem lá. E aí, como é que está a sua vida? Mas, eu tenho depressão, por exemplo, né? Então, num quadro mais leve, até moderado, a pessoa consegue fazer esse disfarce, digamos assim. E ela usa muito por isso, assim. Ela não quer ficar sendo perguntada, ela não quer ser motivo de preocupação. Ela não quer... É uma autodefesa. Isso, exatamente. Como se fosse isso aí. E aí, assim, qual é o ponto, assim? Primeiro, um segundo ponto é a gente não subestimar quando alguém diz, eu não estou bem. Estou me sentindo triste. Porque, uma frase que eu vi uma vez na série sobre pressão é, doença mental não sangra. Então, quando a pessoa fala, não, eu não estou bem, eu vivo triste. Mas, assim, aí começa um questionamento. Mas, assim, você estava rindo ontem? Não sangra nem deixa hematoma, né, doutora? Pois é, você estava rindo ontem? Você estava bebendo ontem? Assim, você está, tipo, já com isso, tira isso da sua cabeça, vai procurar o que fazer, esquece, vai namorar. Como se fosse simples, assim, né? Se fosse, não existia psicólogo, não precisaria de psicologia, né? Então, assim, não subestimar mesmo, assim, não colocar a prova o que a pessoa está falando, né? Os familiares, se ela está dizendo que não está bem, é levar para um profissional para avaliar, de fato, qual é a depressão, que tipo, né? Se é somente depressão, se tem alguma comorbidade para poder tratar isso da melhor forma possível. Mas, eu acho que o ponto principal aqui e lá é, assim, a gente não ficar nessa caricatura, né? Não, se não está em cima de uma cama, se não está sem conseguir levantar, sem tomar banho, sem comer, então não é depressão. Não é assim, né? Existem vários tipos. E é, como você falou, a gente veio ali estar ali com uma pessoa, no outro dia, não, porque fulano cometeu suicídio. Como assim? Ela estava no aniversário? Ela estava, né? E fica sem entender justamente por isso. Seria a falta de sensibilidade também de familiares e amigos, que, às vezes, o que provocou o suicídio é a depressão. Mas a falta de sensibilidade de amigos, às vezes, e familiares, pode corroborar ou ajudar para que alguém venha se suicidar? Por exemplo, uma senhora falou aí agora, fulano está triste, né? Não, está triste? Como assim está triste? Não, é que nada é, me desculpe a palavra, mas falamos aqui para pessoas também que são, de certa forma, não tem tanto conhecimento quanto a senhora. Mas é descaração, né? Como já ouvi muitas vezes. Frescura. É frescura, né? E essas palavras, a falta de tato, sensibilidade, pode provocar, inclusive, o suicídio? Isso. Não uso a palavra provocar, que aí fica nessa questão da causa. Foi porque falou que era frescura, que a pessoa foi lá e se suicidou. Não é isso. Também o suicídio, ele é multifatorial. Mas, assim, são palavras, essa questão da falta de apoio contribui para que a pessoa fique mais vulnerável, mais suscetível a cometer, sim. Entende? Então, é um conjunto de fatores. Então, a pessoa que já tem um transtorno, ela está mais predisposta ali, né? Tem uma predisposição maior. Se ela já tentou suicídio e não teve o êxito ali, né? As chances dela tentar e conseguir aumentam substancialmente. Uso de álcool, de drogas, essa falta de apoio, essa falta de compreensão, esse trato, essa sensibilidade. Lembrando que, assim, né? A gente não vai botar todo mundo nessa mesma caixa de falta de sensibilidade. Às vezes, é uma falta de informação mesmo, né? E quando o familiar acompanha o paciente ali, numa consulta com o psiquiatra, com o psicólogo, e ele é psicoeducado, a gente chama assim na TCC, já dá um estalo assim, nossa, é, realmente, não sabia. Não sabia que isso, né? Essa minha palavra, essa minha frase, essa minha forma de lidar, contribuía pra que esse meu familiar ficasse mais mal ali, né? E aí, já repensa. Então, é importante a gente dosar, né? Não botar todo mundo numa caixinha só, mas, infelizmente, tem. Às vezes, a gente lida, assim, com pacientes que não têm apoio de familiares e até mais complicado, inclusive. Porque quando a gente tem um apoio, tem uma base ali pra segurar. Eu não tô com um paciente 24 horas, né? Então, se você tem um apoio ali, nossa, o tratamento é outra coisa. E mais complicado ainda é identificar esses sinais, principalmente quando se trata de pessoas, assim, que visivelmente não dão sinais. E aí, como é que a gente faz pra poder identificar? E já sabe o que vai provavelmente ouvir? Guarda. Não, não vou falar, não vou entender. Vou dizer que é frescura, né? Vou dizer que eu tô procurando me aparecer, que é falta de Deus, que é isso, que é aquilo outro. Exatamente. E aí, guarda. Então, não tem como você acessar o que é que tá passando na cabeça da pessoa. Porque o problema não é explodir, é implodir, né? E aí, o explodir já é ruim. O implodir, então, consegue ser muito mais destruidor. Você se destrói, aí você tira a sua vida. E outras vidas acabam também se destruindo indiretamente ou diretamente com isso, né? Porque a gente vê pais, mães de família, nesse como, mais uma vez, voltando ao período pandêmico, de muitas pessoas que não estavam podendo trabalhar. E aí, dívidas, e aí não pode tocar seu negócio e acabam cometendo suicídio, arriscando em coisas que não deveriam arriscar. Muitos empresários cometeram suicídio na pandemia, né? Muitos, muitos. Teve até o caso de um rapaz que se jogou, acho que foi da paralela, da passarela. Isso, que de um empresário, o cara estava devendo muito. Então, várias coisas. Foi uma bola de neve se montando e desmontando na cabeça das pessoas. Horrível, realmente. Recebendo aqui no Pó de Tudo, da Baiana FM, doutora... Doutora, sim. Doutora Jamile, psicóloga. Aí, eu estou gostando muito do papo, da conversa. Você que está nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, Facebook, Instagram, Pela Rede Comunicação Baiana FM. Inclusive, vão lá no Instagram de Jamile. Jamile, pode deixar seu Instagram aí, porque o pessoal vai tirar dúvida. Vai. Podem procurar a Jamile para tirar dúvida. Por favor. Eu estava olhando o Instagram dela, tem um monte de quadros, assim, de vídeos, que ela coloca as perguntas, né, Jamile? As caixinhas. E responde... A Laís, ela é o que chama? Stalky? Eu sou. Stalky, né? Que droga, me descobriram. Vai lá, curte tudo. Eu curto tudo. Quando você vê no seu Instagram, Jamile, um monte de coraçãozinho. Sou eu, entendeu? Eu me torno uma fã, principalmente dos nossos convidados. Eu me torno logo a fã número um. Só falta chegar aqui de confete, tudo lindo, Mário. Meu Instagram é o Jamile Ferreira, PSI, de psicólogo, né? O PC ali, PSI. Jamile Ferreira, PSI. Manda mensagem para mim que eu vou responder. Todo dia eu abro caixinha para poder responder aí as dúvidas das pessoas. Pode mandar direct também, eu estou lá. Explicado e entendido. Jamile, no início, né? Falamos aqui da... Eu toquei no assunto ansiedade, né? Como eu disse para você, para mim é algo novo, né? Eu sou velho, né? E é algo novo, é uma nomenclatura nova. Não que o problema já não existisse, mas eu acho que se popularizou agora. Ou o conhecimento chegou mais agora, né? Através das redes sociais que contribuiu para que todos conhecessem sobre a ansiedade. Mais cedo, eu conversando com a Vasconcelos, com a Laís, né? Sobre a pauta aqui do programa, eu disse, eu acho que eu tenho esse negócio. Porque quando eu fui participar de alguns concursos ou estudo, eu ficava... Eu tremia, né? Eu tremia, dava dor de barriga, né? E eu estava estudando um pouco sobre ansiedade. Meu Deus, será que eu tenho isso? Não é possível. Eu ficava nervoso, dava vontade de desmaiar. E aí, doutora? O que é que você diz? O que é ansiedade realmente? Eu quero entender para saber se eu tenho esse negócio. Pronto. Vamos entender esse negócio aqui. Vamos lá. Todo mundo tem ansiedade. Mas nem todo mundo tem transtorno de ansiedade. Olha, tem uma diferença. Muito grande. Então, vamos lá. A ansiedade, na verdade, é uma herança biológica. Então, quando a gente olha lá para os nossos ancestrais, o nosso gene foi passado também graças à ansiedade. Então, os nossos antepassados mais preocupados eram aqueles mais precavidos e como eles viviam num mundo muito hostil, muito perigoso, então, aqueles que eram mais preocupados conseguiam se defender ali e o nosso gene foi passando, né? E a gente herdou a danada da ansiedade. Então, a ansiedade, na verdade, é um sistema de alarme que dispara sempre que a gente está numa situação de ameaça ou se aproximando de uma situação perigosa ou também quando a gente precisa estar ali. A gente está numa situação de desempenho, que é uma prova, uma entrevista. Antes de eu chegar aqui, eu estava um pouco mais ansiosa. Agora que eu já comecei a falar, eu estou mais tranquila. Mais relaxada. Mas é uma ansiedade que é nossa aliada, ela é nossa amiga. Então, ela vai fazer com que a gente pense ali antecipadamente em possíveis problemas, como lidar ou como evitar, né? Numa entrevista de emprego, você sai mais cedo de casa para poder chegar na hora. É a ansiedade dizendo, olha lá, sai mais cedo, entendeu? Vai que aconteceu alguma coisa na rua, é melhor. Então, você vai sair mais cedo, vai mais tranquila, vai chegar com mais tempo. Então, a ansiedade, ela serve como uma aliada. E ela sempre vai se manifestar de quatro formas. Através dos pensamentos, então, esses pensamentos de antecipar problemas, possíveis problemas para poder você resolver ou lidar ali, né? Através das emoções, então, você vai sentir medo, angústia. Através dos comportamentos, a tendência é você evitar aquilo que é perigoso, aquilo que é ameaçador ou resolver ali algum problema. E através das reações físicas, que foi isso que o César trouxe, né? Essa tremedeira, esse coração acelerado. Então, essa é a ansiedade normal. Então, ela vem, não prejudica a nossa vida, não causa sofrimento. Pelo contrário, é a nossa aliada. Se um prédio estiver pegando fogo, é a ansiedade que vai fazer assim, ó, corre! É a chamada instinto-aranha? Pode se chamar o instinto-aranha, né? Como assim, senhora? Eu estou botando aqui umas coisas da Marvel aqui, entendeu? Me bateu aqui umas coisas agora, entendeu? É isso. Tá, tudo bem. Lembrei, é o sistema de alerta do corpo humano. É isso, exatamente. Então, a ansiedade, ela vai fazer isso. Então, para você se proteger, você vai sair correndo. Você não vai falar, ah, não, eu vou tirar um cochilo, depois eu vejo o que é que eu vou fazer aqui. Não, a ansiedade vai dizer, corre mulher, sai daqui. Mas aí não seria o medo, doutora? Medo e a ansiedade andam juntos, um depende do outro. O medo é a emoção primária. Então, é o medo que é responsável por esses sintomas mais fisiológicos. E a ansiedade é o que faz você pensar assim, nossa, eu tenho que sair daqui correndo o mais rápido possível. Pronto. O transtorno de ansiedade, como o próprio nome já diz, transtorno, vai trazer problemas na nossa vida. Então, o transtorno, ele se caracteriza pelo FISC, digamos assim, né? Uma sigla que eu abreviei aqui. O que é o FISC? O transtorno de ansiedade envolve uma ansiedade que é frequente, intensa e que causa sofrimento clinicamente significativo. É isso que difere uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica. Então, como é que eu sei, Jean, que eu tenho um transtorno de ansiedade e tenho que fazer uma avaliação? Vai para o doutor Google e começa a dizer, eu tenho ataque de pânico, eu tenho fobia social. Não, vai no profissional para poder fazer a avaliação. E aí, a gente tem vários tipos de transtornos de ansiedade. Então, tem o TAG, tem a fobia específica, o transtorno de ansiedade social, a agorafobia e o transtorno do pânico. Os principais aí. Então, são vários tipos de transtornos de ansiedade que tem uma configuração, o medo, o medo principal ali muda de um para outro. Mas assim, tem a ansiedade normal e tem a ansiedade patológica. Olha só, e quando é que eu consigo identificar, no caso, e que essa ansiedade, que é natural do ser humano, está chegando a um estágio preocupante, que pode me prejudicar, tanto na minha vida social, quanto na minha vida conjugal, no trabalho? Como é que eu consigo identificar? Quando a ansiedade, ela é persistente, ela não passa ou ela demora muito tempo para passar. Quando você começa a ter ataques de pânico ou crise de ansiedade, que é o extremo do extremo da ansiedade. Quando você começa a deixar de fazer certas coisas que antes você conseguia fazer. Então, você conseguia vir trabalhar, mas agora você já fica pensando assim, ai, não vou não. Eu estou sentindo aqui uma angústia, uma ansiedade. Eu não consigo mais sair de casa, não. Então, as coisas que você conseguia fazer antes, você não consegue mais. Então, entra no FISC, né? Frequente, intensa e causa sofrimento clinicamente significativo. Então, você começa a evitar determinados lugares, determinadas pessoas, porque você acredita que algo muito ruim vai acontecer, uma catástrofe vai acontecer, né? E você acaba evitando. Então, a ansiedade já está atrapalhando a sua vida, tem que buscar um psicólogo ou um psiquiatra para fazer uma avaliação. Por exemplo, doutora, eu conheço uma pessoa. Se ela liga para mim e não consegue falar, ela diz que isso já deixa ela super ansiosa, começa a passar mal. É assim mesmo que procede? Isso, porque o que é que a ansiedade faz? A desregulada. Ela começa a disparar pensamentos catastróficos. Morreu, aconteceu alguma coisa, é isso? Exatamente. Ela não consegue ponderar a realidade. Não. César está no trabalho. Ele pode estar ao vivo, ele pode estar em uma reunião, né? Se tivesse acontecido alguma coisa, muito provavelmente já teria me ligado, né? Eu sou o parente mais próximo. Ela não consegue pensar nisso. Ela já vai direto. Não, aconteceu alguma coisa, morreu. Viu um tsunami. É, exatamente. Morreu, passou mal, foi assaltado, foi sequestrado, levaram o celular, enfim. Então, ela já começa a pensar no pior. E tudo que a gente pensa sempre vai interferir em como a gente se sente, no que a gente faz e nas reações físicas do nosso corpo. E que, inclusive, esses sintomas que são psicológicos podem também acabar se tornando físicos, é isso? Isso, que é essa tremedeira, essa palpitação, essa sensação de falta de ar, essa sensação de que vai desmaiar, a desrealização, a despersonalização, tontura, sudorese, tudo isso. Caramba, olha só. Para um parente que vê o seu familiar passando por isso, como é que vai? Vai ser uma SAMU? Tendo um ataque de pânico? É, sim. Como é que a gente ajuda? Joga. Desculpa. Eu não sei como tratar. Como é que a gente faz? Então, na verdade, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender, inclusive, quem passa por ataque de pânico, é o seguinte. Ataques de pânico não são perigosos, não matam, não causam AVC, não causam infarto, por si só, não, tá? Então, é o alarme que está desajustado. Quando o carro, a gente estaciona o carro, vem aqui e sobe, aí o carro começa a alarmar. Você olha assim, não, mas ninguém tentou arrombar meu carro. O alarme está desajustado, então ele fica... Isso é como se fosse a crise de ansiedade, o alarme está desajustado. Esse é o primeiro ponto, não é perigoso, não mata nada do tipo. Segundo ponto, o ataque de pânico, ele é autolimitado, ou seja, ele tem um pico ali de 10 minutos e em meia hora ele tende a passar, né? Meia hora, 40 minutos, tem pessoas que falam assim, não, mas eu fiquei 15 dias seguido sentindo ataque de pânico. Não é bem assim, não, é porque pode acontecer da pessoa fazer vários ataques de pânico ali, né? E o terceiro ponto é entender, aprender sobre ansiedade, ser psicoeducado sobre isso. Então, aprender como, o que é de fato o ataque de pânico, né? Eu falei aqui de maneira bem simples, bem básica, inclusive é por isso que eu falo muito no meu Instagram lá. Então, as pessoas acessam esses conteúdos e começam a aprender também. Claro que não substitui a terapia, mas é uma forma da gente ter esse acesso, né? Na informação. Então, entender o que é o ataque de pânico, que é isso aqui que eu expliquei. Como acalmar essa pessoa, então tem a respiração diafragmática, que ajuda bastante. A distração também é uma técnica muito importante, porque durante um ataque de pânico, a pessoa fica tão apavorada, achando que vai morrer, achando que tá infartando, que ela foca totalmente nos sintomas. Então, o coração tá ali palpitando, ela fica, não, 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 mas meu coração tá palpitando demais, tá palpitando demais, eu vou passar mal, eu não vou conseguir, não vou perder o controle. E isso aumenta mais a ansiedade, perpetua mais. Então, tirar o foco dos sintomas e focar em outras coisas. Aqui tem essa imagem belíssima de candeias, né? Então, começar a se distrair, contando quantas árvores tem ali, começar a fazer contas mentais pra tirar um pouco mais esse foco e fazer a respiração diafragmática pra acalmar até passar. Mas tem algum caso que, tipo, essa respiração diafragmática não funciona? E se ela não funcionar, o que é que pode se fazer? Qual é a válvula de escape pra isso? Perfeito. Não é que a respiração diafragmática não funciona, não, mas é porque tem um passo a passo. O que é que acontece? Durante o ápice do ataque de pânico, a respiração da gente fica mais ofegante. Por quê? Porque se você precisar correr, você precisa de uma respiração mais ofegante. Se você estiver fazendo uma respiração mais profunda, que ativa o estado de relaxamento, você não vai conseguir correr, você não vai conseguir fugir. E aí, o que é que as pessoas fazem? Algumas, né? Elas sabem que respiração diafragmática, inclusive, é uma técnica muito subestimada, mas ela é mantida autonatural pra acalmar a ansiedade, porque ela ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo estado de relaxamento. E aí, o que acontece? Ela tá aqui, ó, no ápice da crise. Aí, quando ela tenta puxar o ar, ela faz assim, e o ar não vem, porque tá muito ofegante. Aí, ela já começa a pensar, tô sufocando, não tô conseguindo. E ela não vai conseguir. E tem um passo a passo que a gente faz primeiro, tem algumas habilidades que a gente utiliza antes, pra depois utilizar a respiração diafragmática e as chances dessa pessoa conseguir ali, né, acalmar mais rapidamente, digamos assim, aumenta, né? Mas, assim, a pessoa não morre sufocada, né, que é uma coisa até, não, eu fiquei sem a... Não, não acontece isso, né, da pessoa não conseguir respirar. Mas pode chegar algum caso de acontecer, tipo assim, da pessoa estar lá, naquela ânsia, tentando respirar e acabar desmaiando, por exemplo? Pode, mas é muito, muito raro. Pode acontecer a pessoa desmaiar durante um ataque de pânico, mas, na verdade, é um processo de proteção do organismo. É como se o sistema dissesse assim, ai, tá muito agitado isso aqui, deixa eu dar um apagão pra poder restaurar. Aí, apaga e volta em poucos segundos. Na fobia específica de injeção, que é um tipo de transtorno de ansiedade, de injeção, de agulha, que é mais comum ocorrer o desmaio. Mas um ataque de pânico é muito, muito raro. E se acontecer, a pessoa volta em segundos. Então, existem níveis de ansiedade, né? Os graus de ansiedade. Existem, e os tipos também. Entende? São quantos tipos? Os principais. Transtorno do pânico, que é esse que é caracterizado por ataques de pânico. Fobia social, transtorno de ansiedade social, que a pessoa tem uma dificuldade de socializar. Socializar, não, de lidar com situações sociais. Não consegue comer em público, não consegue falar em público, não consegue ir no banco. Coisas do tipo. Tem a agorafobia, que acompanha muito o transtorno do pânico. É muito comum acontecerem juntos. Que é aquele medo de passar mal em lugares abertos, ou em lugares que tem, que estão muito distantes de hospitais. Acha assim, que vai passar mal, e não vai dar tempo de ser socorrida. Que passa mal em transportes públicos. O TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é a pessoa que se preocupa com absolutamente tudo. E tem a fobia específica. Fobia de palhaço, fobia de avião, fobia de injeção. Muita coisa aí. Caramba, é bastante formação. Uma aula, senhora, uma aula. Totalmente. Isso é ótimo. Inclusive, ainda dentro desse tema de ansiedade, qual conselho você daria para uma pessoa que, no caso, tem problemas com esse tipo de ansiedade, de um grau mais elevado, como reconhecer, como eu, por exemplo, vamos dizer que eu, Laís, tenho esse problema com ansiedade, como é que eu posso começar a reconhecer que esses sinais estão começando a surgir em mim? Como é que eu posso tentar me acalmar? Qual técnica eu posso utilizar para poder não chegar a um extremo? A respiração diafragmática. Tem outras, mas as duas, assim, mais até simples de explicar aqui, são essas duas. A distração dos sintomas e a respiração diafragmática. Hoje mesmo, eu recebi até uma pergunta, assim, a pessoa, mais ou menos assim, a pessoa que tem ansiedade vai ter ataque de pânico? Não necessariamente. Não necessariamente uma pessoa que tem um outro transtorno ou ficou com uma ansiedade mais elevada vai ter um ataque de pânico, tá? Mas a distração e a respiração diafragmática, começando por aí, é muito bom, já ajuda bastante. Maravilha, então fica a dica, já sabe, né? Quando começar os sintomas, ou procura a doutora Jamile, certo? Ou começa a respiração diafragmática e... A distração. A distração. Foca nisso. Pronto, e aí? E agora? Vamos começar com a distração, chamando comercial. Pois é, e falar em distração, nós temos os nossos patrocinadores, segura aí esse intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Um novo ambiente escolar pensado em levar aprendizado de qualidade e inovação chega para os estudantes de Candeias e região. Master Educação, um local onde seu filho aprenderá através de experiências lúdicas em um ambiente multicultural, bilíngue e inovador. Matrículas abertas 2023, Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, turnos regular e integral. Vem ser Master, o melhor ensino na maior estrutura de Candeias. 71-999-45-2410. 71-999-45-2410. Rua da Cresce, 81 Malemba. Eu não, eu não, eu não, eu não consigo entender. Não sei, talvez, não sei porque tudo acabou. Sem você eu sou, só minha dor, sem noite, sou ninguém. Não sei, talvez, será que ainda... Estamos de volta no Pó de Tudo da Baiana FM. Novamente, um abraço para todos que ligam e se ligam aqui na nossa emissora, na nossa estação, você que acompanha pelo rádio, você que está acompanhando, estou bem agora, pelas redes sociais. Mais um grande abraço, não é isso, Vasconcelos? Com certeza, um abraço e continuem acompanhando. Obrigado pela audiência. E vamos retornando o nosso papo, que está ótimo. O tempo está passando rápido. Não, o que é, rapaz, eu nem vi, já tem mais de... Quanto, meia hora, né? É, eu não sei. Aqui, gente... Enfim, por mim, eu ficava a noite toda aqui, porque é assim, a gente vai tirando as dúvidas, a gente vai aprendendo e é maravilhoso. Então, continuando aqui, estamos recebendo a nossa psicóloga Jamile, está aqui esclarecendo as dúvidas e a gente estava falando sobre ansiedade, agora a gente vai falar sobre um outro problema também, que é conhecido, mas que ainda existem dúvidas em relação ao que é o transtorno bipolar. Perfeito. O transtorno bipolar é um tipo de transtorno do humor em que há uma oscilação, há dois polos ali. Então, a pessoa, ela tem o polo da depressão e ela pode passar para o polo da hipomania ou da mania. Ou seja, a gente tem o que a gente chama de humor eutímico, que é o humor normal ali, humor eutímico. E aí, na hipomania ou na mania, a gente tem um estado de euforia muito grande em que a pessoa, ela acha que ela pode fazer tudo, ela tem um nível de impulsividade muito grande, então ela vai e faz empréstimo, ela compra, ela come, ela se envolve em atividades sexuais desprotegidas, ela acha que nada de ruim vai acontecer com ela. Então, na hipomania, a gente tem uma euforia um pouco mais branda, mais prejudicial. E na mania, a gente já tem um estado muito mais grave de transtorno bipolar. Tanto que, no estado de mania, a pessoa pode ter sintomas psicóticos, de perda da realidade ali, de ter alucinações. Então, é um caso bem mais grave. E tem vários tipos de transtorno bipolar. Já vou aproveitar aqui, porque é um outro assunto que as pessoas veem, assim, na internet, como assim, não é só bipolar. Fulano é bipolar e não é bem... Já ouvi muito a gente. Sim, sim. Fulano tá bem de manhã, tá mal à noite, né? Não é bem assim, não, né? Porque desregulou emocionalmente ou porque a gente mudou de humor durante o dia que a gente vai ter transtorno bipolar. Tem toda uma série de critérios que a gente precisa avaliar. Então, a gente tem bipolar tipo 1, tipo 2, psicotimia e vários outros. Aqui eu tô falando dos principais, mas tem vários outros tipos e subgrupos de transtorno bipolar. Mas, basicamente, se caracteriza por essa oscilação de humor. Então, a pessoa tá em depressão, aí ela pode virar pra humor eutímico, que é esse humor normal, pode voltar pra depressão de novo, ou pode fazer um episódio de hipomania ou de mania. É um transtorno grave, porém, assim, tem tratamento, tá? Então, se você suspeita que tem, ou você recebeu um diagnóstico, né? Apesar de eu estar falando aqui que é um transtorno grave, que as pessoas já ficam, ai meu Deus, tem tratamento. Tô falando que é grave, porque é pra vocês entenderem que, de fato, tem esse nível de gravidade que precisa de um acompanhamento, tanto com o psicólogo, como também com o psiquiatra. Outra coisa importante ressaltar, é muito importante fazer o tratamento, porque quanto mais a pessoa cicla, passa de um polo pra outro, tem a crise, né? ela tem mais chances de ter perda cognitiva, de desenvolver uma demência, e do quadro também se agravar. Então, é muito importante você fazer o tratamento pra poder manter ali esse quadro regulado. Você falou uma palavra que não é muito conhecida, ciclotimia. O que seria a ciclotimia? Ciclotimia é quando a pessoa cicla várias vezes em um intervalo, se eu não me engano, de dois dias. Então, hoje ela tá muito eufórica, aí depois de dois dias ela já tá mais deprimida. Agora sim, a importância dos estudos, né? Antigamente, porque tem um transtorno de personalidade que se chama transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno grave também, em que a pessoa tem essa oscilação de humor. Só que essa oscilação de humor é bem mais rápida. Então, ela tá aqui, aí ela fica com muita raiva, ela fica muito estressada, depois ela tá tranquila com você, enfim. E outras características. E antes a gente falava assim, não, se tá mudando de humor no mesmo dia, a gente vai investigar se é transtorno de personalidade border. Mas hoje não, já tem estudos comprovando que a pessoa pode fazer ciclagens no mesmo dia, mesmo sendo bipolar. Então, a importância de procurar um profissional para ser diagnosticado corretamente. Caramba! É, não é tão fácil, então, dizer que é bipolar, como dizem por aí. Mas acabou se popularizando, acabou se tornando algo, como dizem, modinha. Né? Uma modinha, ah, é sobrepolar. Ah, fulano tá aqui, tá bem agora, daqui a pouco mudou de humor, é bipolar. E é algo que acaba sendo muito mais amplo do que isso, né? Isso, perfeito. E para ser levado a sério, assim como a depressão, como a ansiedade, porque são jovens, adultos e, ultimamente, tá se popularizando também nas crianças. Na verdade, os índices, principalmente nas escolas, né? Estão sendo bastante procurados os psicólogos nas escolas. A demanda dos psicólogos nas escolas tá grande, porque tem crianças sofrendo de ansiedade, de depressão, de outros tipos de transtornos que pais e mães não conseguem identificar em casa, mas que na escola, às vezes, com acompanhamento pedagógico, com a coordenadoria e acompanhamentos psicológicos que tá tendo, conseguem identificar. Mas o que acontece também, Vasconcelos, é que alguns pais estão clinicando os filhos. Eu vi muito isso acontecer também. Ah, o menino, ele é assim. Ah, esse menino tem algum problema. Eu já vi muito isso, doutora Jamile. Os pais clinicando os filhos e, às vezes, não sei se procede o que eu vou dizer agora, afinal de contas, não sou um psicólogo, sou um jornalista, às vezes, até incita ou, não sei, a criança passar a ter. Não sei se isso é possível, de tanto falar que tem, que tem, que tem. Coloca um gatilho na mente, uma chave. Eu acho que pode até passar a ter. Me corrija se eu estiver errado, se isso é possível ou não. Tem uma professora que fala uma coisa assim que eu acho muito interessante. Ela fala, gente, prestem atenção. Transtorno não é pra quem quer, não. É pra quem pode. Existe uma série de fatores. Não é tão simples assim. O que é que acontece? Esse comportamento dos pais, essa fala, pode contribuir para. Não é que vai causar, de fato, o que a pessoa vai desenvolver. A criança vai desenvolver. Mas, por exemplo, o ambiente em que a criança vive influencia, e muito, pra que ela possa desenvolver algum tipo de transtorno. Entende? Mas não é a causa. Nunca é uma causa só. Entendi. Mas é um alerta, assim, importante. Mas a criança não pode passar a acreditar. Por exemplo, uma vez eu vi uma criança dizendo, minha mãe falou que eu tenho ansiedade. Pode, claro. Pode passar a acreditar. Mas não é que, assim, entenda, não é porque ela acredita nisso que isso vai materializar a ansiedade. Entende? Como um problema, como um transtorno. Mas pode facilitar. Então, no caso, não seria correto, por exemplo, se, mesmo que se tenha um diagnóstico prévio de um especialista, de que o seu filho ou sua filha tem aquele tipo de problema, você falar a respeito desse problema, dizer que a criança tem, ou falar pra criança que ela tem aquele problema, no caso? Não. Pelo contrário. Se a criança tem um diagnóstico, é importante. Assim, eu não trabalho com crianças, né? Tem TCC pra crianças. Mas, assim, o profissional vai trabalhar tanto com a criança, que tem aquele diagnóstico ali, como também vai instruir aos pais, dentro do quadro daquela criança, qual a melhor forma de ir explicando pra ela aquilo que ela tem. Entende? Então, pra que ela já possa ir lidando, a depender também da idade, né? Pra que ela possa ir manejando aquilo. Uma coisa que, uma das coisas que a TCC preza é justamente sobre o compartilhamento do transtorno. Porque você chega na terapia, você tá com um problema, mas você não sabe o que é. Então, a gente psicoeduca, olha lá, e você tem transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada, se configura com excesso de preocupações, causa tensão muscular, causa irritabilidade, pra você entender o que é do transtorno e o que não é seu, o que é de lei, né? E as pessoas ficam assim, ah, mas eu sou assim. E aí, a partir do momento que elas começam a entender isso, elas ficam, ah, não, isso aqui é do transtorno, não é de mim. E também saber o que fazer. Então, assim, tem essa diferença. A criança nem tem um diagnóstico, mas os pais ficam ali, né, falando. Tem os pais que negam. A criança tem o diagnóstico, mas não aceitam. E aí, isso acaba trazendo muitos problemas, porque é uma coisa que você poderia tratar já desde muito cedo, evitar muitos problemas. Não acontece, isso não acontece, porque essa negação. E quando, de fato, a criança tem, aí, no caso, uma profissional que trabalha especificamente com criança, vai explicar melhor isso, assim, né? Como é que funciona. Mas é compartilhado, pelo menos com os pais, a depender da idade ali, é compartilhado, sim. Tem que ser pra poder facilitar. Pelo menos na TCC funciona dessa forma. Olha, então tem aqueles casos, realmente, de crianças que têm problemas psicológicos, que têm algum tipo de transtorno, e os pais, eles não, infelizmente, não aceitam e acabam também não colaborando pra ajuda, né? Pra cura, vamos dizer assim, né? Do seu filho, que é um problema, isso aí. E, assim, em relação, por exemplo, tem pessoas que teve uma crise de ansiedade aqui a um nível extremo e tem um ataque epilético. O que é que se pode fazer? Como é que pode proceder, por exemplo? A pessoa tá lá, naquela questão da ânsia, no caso, voltando pra ansiedade, ela tá lá naquele estágio avançado da ansiedade, perdendo o ar, de repente, ela tem um ataque epilético. Como proceder com essa pessoa? Aí, no caso, né, se ela entrar nesse ataque epilético, é importante proceder, fazer aqueles primeiros socorros mínimos, né? Virar de lado, colocar algo aqui pra não ficar batendo a cabeça e chamar o SAMU, a SAMU, pra poder ajudar ali o mais rápido possível. Tem que tratar isso com o neurologista e tratar a ansiedade com o psicólogo e com o psiquiatra. Porque ali, se ela, né, tá entrando naquela convulsão, a gente precisa entrar em ação com os primeiros socorros básicos e chamar ali o SAMU pra poder ajudar. Olha só. E vamos dizer que você tá fazendo coisas de rotina. Por exemplo, uma consulta ao médico, você vai aferir a pressão. E aí, isso pode influenciar nesse processo, no caso, você tem ansiedade e você vai aferir a pressão. Pode ter, por exemplo, uma arritmia cardíaca? Pode. É uma coisa que acontece muito. As pessoas falam muito lá no Instagram. Mas entendam, gente, não é que aferir a pressão vai causar arritmia. mas é o que você pensa a respeito do ato de aferir a pressão que vai fazer a sua ansiedade aumentar. E assim, arritmia. Existem vários tipos de arritmia. Taquicardia é um tipo de arritmia. E taquicardia é um tipo de sintoma da ansiedade. Só que a taquicardia que é causada pela ansiedade por si só não é perigosa, tá? Então, esse batimento cardíaco acelerado faz parte dos sintomas, mas não é perigoso. Então, assim, é um tipo de arritmia. Então, o que a pessoa faz? Ela já tá ali. Ai, eu vou aferir a pressão. Ai, já fica. Ai, se eu estiver infartando? E se minha pressão estiver alta? E se isso? E se? É o pensamento influencia no estado de humor que vai fazer aí a ansiedade aumentar quando você vai ver a pressão. A ansiedade foi disparada, a pressão vai subir. Sempre. Mas vai subir de uma forma não patológica. De uma forma não perigosa. Agora, quem tem problemas cardíacos precisa ter um alerta a mais. Fazer o tratamento direitinho com o cardiologista. Seria ali a risca o tratamento e tratar a ansiedade com o psicólogo e com o psiquiatra também. Maravilha. Isso aí aprendeu, né? Ou seja, procure um psicólogo. Doutora, me diz uma coisa. Existe alguma forma ou alguma psicologia preventiva? Com que frequência as pessoas devem procurar o psicólogo? Eu vou no dentista, eu vou fazer exame de rotina e no psicólogo? Que frequência? Perfeito. Como eu falei no início, tem três grupos de pessoas. Todo mundo precisa fazer terapia? Não. Nem todo mundo precisa fazer terapia, mas todo mundo precisa cuidar da sua saúde mental. Existem várias formas da gente cuidar da nossa saúde mental. As pessoas que estão naquele primeiro grupo que não tem um transtorno, é opcional fazer terapia. Elas podem fazer, se elas quiserem fazer, podem fazer, mas é uma coisa assim, é necessariamente que eu tenho que fazer? Não. Se você quiser, faz. Se não quiser, não faz. De que outras formas eu posso cuidar da minha saúde mental? Atividade física, uma alimentação balanceada e aprender habilidades de autoterapia, que a gente chama. Então, tem muitos livros da TCC para pacientes, para leigos, que tem uma linguagem mais popular ali. E a TCC, como ela é muito prática, trabalha com muita técnica, são técnicas ali que você pode imprimir, inclusive, e fazer, e aplicar no seu dia a dia. Então, tem muitos livros. Tem o próprio Instagram, essa ferramenta de você seguir profissionais de referência, profissionais que você confia. As videoaulas, os cursos também, que cresceu muito o infoproduto com a pandemia. Então, são formas, além de fazer terapia. Pessoas que têm traços de transtorno, é melhor fazer terapia. E quem tem transtorno, necessariamente, não tem escolha não, tem que fazer terapia, tem que fazer o tratamento. Então, são formas de cuidar. Em relação a essa questão das terapias, a hipnoterapia é recomendada, funciona mesmo? A hipnose? É, hipnoterapia, né? Vamos entrar em assuntos polêmicos. Sim, vamos entrar em alguns assuntos polêmicos em relação a essas hipnoterapias. Vamos lá. Primeira coisa, se você quiser fazer hipnoterapia, pode. Você pode tudo. Pode, pode. Essa é uma guerra antiga, né? Vamos lá, gente. Não sou culto, nada do tipo, não. O que é que eu quero dizer? Você quer fazer? Faça. Tem evidência científica de que funciona? Não tem. Hipnoterapia trata ansiedade? Não trata. Jamile, de onde você está tirando isso? Vozes da sua cabeça? Não. Os estudos mostram que não tem evidência científica de que funciona. Ah, mas fulana de tal fez. É, ok. Fez e ficou bem. Gostou, ficou ótima, curou a ansiedade. Tratou a ansiedade, né? Porque no transtorno mental não tem cura, tem tratamento, porque os sintomas podem voltar. Então, eu vou fazer também, tudo bem. Mas fulana de tal foi um caso isolado. Quando a gente está falando de evidências científicas, a gente está falando de probabilidade. Maior probabilidade de funcionar. Por exemplo, você está numa pneumonia e você tem água com açúcar e você tem um antibiótico ali para você tomar. O que é que você vai preferir tomar? Antibiótico. Porque as chances de você ficar bem são muito maiores do que se você tomar água com açúcar. Então, é basicamente isso. Então, assim, pode fazer? Pode. Pode fazer. Tem evidências científicas de que funciona? Não tem. Então, fica a critério da pessoa fazer. Hoje, hoje, as abordagens, as duas únicas abordagens de terapia que tem evidências científicas são TCC, terapia cognitivo-comportamental e análise do comportamento. E entre as duas, a TCC é a que mais tem. Olha só. É isso aí. Então, fica a critério do pessoal fazer a hipnoterapia. Tem outros tipos também de nomenclaturas. No caso, o pessoal usa como terapia, né? Que são métodos que são terapêuticos, que é aromaterapia, contoterapia, né? Que hoje em dia tudo tem um ar terapêutico, tem um cunho terapêutico, mas, poucos são comprovados cientificamente, não é isso? Isso é o que a gente chama de pseudociência. Pronto. Parece, se apresenta como ciência, mas não é. Inclusive, as pessoas falam muito assim, ah, é natural, não faz mal. Ó, não é bem assim não, não é porque é natural, porque a gente não é ali uma planta, a gente não é da natureza. Pode fazer mal sim, né? Inclusive, pessoas que desenvolveram, tem estudos de pessoas que desenvolveram alergia por conta da aromaterapia, né? O incenso? É, tem os florais ali, né? Olha só. Tem evidência científica? Não tem. Posso usar? Pode, né? Você quer usar? Pode, a vida é sua. Agora, tem evidência científica de que funciona? Olha só. O mínimo ou o máximo que pode acontecer é atacar sua rendita. Olha, eu não falo nada em questão a essas coisas, porque eu sou a louca dos incensos. Eu gosto muito, particularmente, não que seja só pela questão terapêutica, mas tem outras questões. A música zen, aquela coisa toda dos mantras e tudo lindo. E é isso. Isso, exatamente. E agora vamos entrar no nosso quadro Pode ou Não Pode? Vamos lá. O que é que pode, o que é que não pode? O que é que pode relacionado à saúde mental? Quando se trata de saúde mental, o que é que pode e o que é que não pode? O que é que não pode? Vou começar pelo que não pode. Não pode se autodiagnosticar, não pode tratar o Google como o doutor Google, principalmente os ansiosos, porque vocês, as pessoas mais ansiosas, elas tendem a fazer uma pesquisa mais tendenciosa, tá com dor de cabeça, começa a pensar, meu Deus, tô com dor de cabeça, tô com tumor cerebral. Tumor cerebral causa dor de cabeça? Que causa? É. Tá lá. Mas é todo mundo que tem dor de cabeça tem um tumor cerebral? Só tumor cerebral causa dor de cabeça? Então, não pode ficar pesquisando no doutor Google. Entendeu, senhora Vasconcelos? Pois é. Entendido. Não que eu seja assim, porque eu não sou assim, mas eu conheço pessoas que são e fica o conselho pra essas pessoas. Então, assim, não pode, é bom evitar esse tipo de coisa, porque aumenta a ansiedade, a pessoa começa a ficar procurando cada vez mais ali, tá? Outra coisa que não pode tirar a medicação por conta própria, mas muito isso, pessoal também, assim, ai, não tô me sentindo bem, embora o psicólogo não pode passar nem água com açúcar. Ia perguntar isso agora. O psicólogo não pode receitar nem água com açúcar. Só psiquiatra. É, nenhum chá, nada. Ele fala, olha, você vai precisar passar por um psiquiatra e é o psiquiatra quem decide se você precisa ou não da medicação. O que é que acontece? O início do tratamento, eu costumo falar pros pacientes, ela tem que ser paciente, porque, fala pro paciente, seja paciente, porque é chatinho. Porque o que é que acontece? O psiquiatra, ele vai procurar ali dentro do seu quadro uma medicação. Só que a medicação que ele vai te receitar pode acontecer de você não se sentir bem. Então, você vai, esguza e não se sente bem. Ah, então nenhuma medicação presta, fez eu ficar cada vez pior. Então, não vou tomar mais nenhuma. Não. você tem que voltar lá e conversar com o psiquiatra pra ele rever essa medicação. Entende? Então, não é assim. Ou você começa a tomar medicação e fica se sentindo bem. Ah, tô boa. Vai tirar. Tô batendo aqui no microfone. Nada. É, vai e tira por conta própria. Isso vai, isso muito provavelmente vai agravar o seu quadro. Medicação psiquiátrica não é administrada como uma medicação que a gente usa pra um resfriado, pra uma gripe, nada do tipo. Então, só o psiquiatra pode fazer essa alteração aí. Outra coisa, não pode procurar um clínico geral. Não é que não pode, assim. Você pode, né? Foi ali na emergência e só tinha o clínico geral. Beleza, mas depois procure um especialista. Se você tem que fazer uma cirurgia no seu coração, você não vai procurar um neuro. Você não vai procurar um clínico geral. Você vai procurar um especialista. Da mesma forma é com a saúde mental. Você tem que procurar um psiquiatra pra poder cuidar ali, ver direitinho o que é que tá acontecendo. O que é que pode? Ir no psicólogo, ir no psiquiatra, seguir as recomendações, né? Que eles passarem ali pra poder você ficar bem. E outra coisa, procurar o atendimento o mais rápido possível. Principalmente pessoas com problemas de ansiedade levam em torno, por exemplo, pessoas que têm transtorno de ansiedade social levam cerca de 15 anos pra procurar ajuda. Pra fazer o tratamento. E aí, quando elas chegam, já estão cheias de comorbidades, é depressão, é transtorno de, além do transtorno de ansiedade social, né? Depressão, é um ataque de pânico. E aí, o tratamento acaba sendo até mais prolongado. Então, não demorem pra procurar o tratamento. Existe tratamento. Você tava falando com relação a remédios, a utilização de remédios. No caso, teria um prazo pra essa utilização de remédios no paciente? Ah, o paciente agora tá curado. Aí, não precisa mais tomar esses remédios. Tem, dependendo do quadro. A gente falou do transtorno bipolar. O transtorno bipolar precisa tomar remédio pro resto da vida pra manter o quadro estabilizado. E é, inclusive, uma das coisas que a gente mais bate na terapia é essa psicoeducação sobre a medicação, porque alguns pacientes ficam mais resistentes. Por exemplo, quando o paciente entra na hipomania ou na mania, tem que estabilizar com o psiquiatra. Tomar a medicação, esperar estabilizar pra poder a gente cuidar disso. A terapia entra no sentido, principalmente, de ajudar o paciente a identificar o que a gente chama de sintomas prodômicos, que são os sintomas que antecedem tanto a depressão como a mania ou a hipomania pra que ele não cicle. Mas, se acontecer dele ciclar, é a medicação ali que vai estar estabilizando, entendeu? Então, tem que usar pro resto da vida. Na esquizofrenia, também, o uso é pra o resto da vida. Agora, por exemplo, às vezes, tem um quadro depressivo que já está de muitos anos, a pessoa também demora de procurar, pode acontecer do paciente precisar tomar também remédio a vida toda. Mas, assim, a gente pode ver por dois pontos de vista, né? Nossa, toma remédio a vida toda. Ou, que bom que tem um remédio ali pra dar uma segurada, pra tratar aquilo e você, como um remédio de pressão. sim. Né? Então, tem um remédio ali pra ajudar. Mas, existe algumas polêmicas em relação a remédios tarde a preta. Eles podem acabar se tornando, trazendo uma certa dependência a quem está usando, utilizando? Podem, podem sim. E aí, a importância de visitar o psiquiatra na frequência que ele orienta. Por quê? Porque, às vezes, o psiquiatra, ele vai precisar utilizar medicações que causam uma certa dependência, porém, eles vão utilizar por um tempo ali que não oferece tanto risco e depois vai trocar essa medicação. Aí, você vai pro psiquiatra hoje, fica bem com a medicação e não volta nunca mais. Volta depois de 10 anos. Olha só. Entendeu? Então, tudo isso. Precisa ser conversado com o seu médico, tire todas as suas dúvidas. Doutor, essa medicação é do tipo que causa dependência? Por quanto tempo o senhor pretende passar ela? Quando é que eu tenho que voltar aqui? Porque o médico vai administrar de forma que você não fique dependente da medicação. Olha só, é isso aí. Procurem o médico. Gente, procurem um especialista. A saúde mental é importante, é algo da gente estar avaliando e reavaliando o tempo todo, porque nesse mundo que a gente vive é necessário. De vez em quando, como a gente estava se referindo aqui, dar uma desintoxicada, estar procurando alguém, um especialista para conversar, para bater um papo, para entender, se autoconhecer, porque às vezes tem situações em que a gente procura algumas válvulas de escape e tenta se entender, mas não consegue. Então, precisa de alguém ali para poder, como é que se diz, virar a chave. Ajudar a gente a virar a chave. Quando vira a chave, está tudo lindo. Pois é, senhora Vasconcelos, a conversa está boa, está maravilhosa. Mas, vamos ter que... Infelizmente, foi uma aula aqui para a gente, espero que todos tenham gostado. Eu acabei entendendo que Alain, na verdade, é só o café. Doutora Jamila, quando esse ombro começa, Alain Bahia, nas imagens aqui, quando começa a beber café, começa a andar aqui pela baiana toda. Sim! É o café. É o café. Inclusive, esse uso excessivo de café pode ser também traços de ansiedade. Eu posso trazer traços de ansiedade? Pronto, já quer que você me calma. Deixar a pessoa alerta? Não, é só... Porque eu sou adepta ao cafezinho também. Eu amo café. Eu amo café. Pessoas ansiosas, com problemas de ansiedade, não podem tomar café. Olha só. É mesmo. Caramba. É uma substância... Ai, me fugiu a palavra. Estimulante. É outra coisa que as pessoas falam, vou tomar um chá. chá mate também tem a cafeína. Café descafeinado tem cafeína. Esse nome é... É só ilusão. Tem cafeína. Tá vendo? Ainda sobra tempo pra ter aula ainda. A quantidade é menor, mas tem cafeína. Então, qualquer bebida que é estimulante precisa ser evitada. Energético. Nem pensar. Nem pensar. Quem tem ataque de pânico, então, nem pensar. Olha isso. Caramba. Isso eu não sabia. Tá vendo? Ainda tinha tempo ainda pra gente ter mais esse esclarecimento. Uma cervejinha. Então, álcool também tem que evitar porque piora. Ele funciona primeiro como um ansiolítico, você fica... Ai, me acalmei. Depois você vai ver o resultado. Depois o bicho pega. Caramba, a gente já sabe, né? Não pode. Não pode. Aqui pode tudo, mas nesse sentido aí não pode. Antes vai ter que substituir, mas é uma maravilha. É complicado, viu? Você que gosta de café, agora eu sei que você ficou triste, eu entendo o seu sentimento, tá? Mas é isso. E vamos terminando, né? Infelizmente, nós vamos terminando o nosso podcast. Considerações finais? Considerações finais, fique à vontade. Deixa o Instagram, contato. Ótimo. Só tenho a agradecer por estar aqui mais uma vez na Baiana, participando pela primeira vez no Pó de Tudo. Foi um prazer conhecer vocês, falar sobre esses assuntos que eu adoro. E estou às ordens, estou à disposição lá no meu Instagram, Jamile Ferreira PSI. Mandem suas dúvidas, a gente conversa bastante, tem muito conteúdo gratuito lá que vocês podem acessar, que podem ajudar, né? De maneira complementar, inclusive, pra quem faz terapia e pra quem pretende começar e ainda não começou, né? Então vai ajudar bastante. Então, tô só aqui. Gratidão por estar aqui com vocês hoje. Maravilha. E obrigada a você por ter participado com a gente. Suas considerações finais, César de Carvalho. Muito obrigado, senhora Vasconcelos. Muito obrigado a todos que estão conectados com a Baiana FM. Muito obrigado, doutora Jamile. Muito obrigado, Alain Bahia, nas imagens, da Embaixas Alain Bahia, esse repórter cinematográfico. Semana que vem, se Papai do Céu permitir, estaremos aqui novamente. Ah, quem quiser, Vasconcelos, também deixar uma sugestão de especialista ou entrevistado aqui para o Pó de Tudo, também é só ir lá no nosso Instagram. Chama a gente no prefeito. Qual o Instagram da Baiana mesmo? Baiana, arroba Baiana FM. Segue lá. Segue lá. Segue a gente. E muito obrigada a você. Continue nos acompanhando. E na próxima quinta-feira nós estaremos aqui de novo, nesse Bate Canal aqui, com o podcast Pó de Tudo. Obrigada, gente. Até mais. Bate tchau. Tchau.